Tá, então na última parte a gente tava brigando com os Elvas aqui ainda na invasão, a gente conseguiu repelir bastante exércitos deles, mas ainda tem um pessoalzinho pra chutar daqui Mas já tá chegando nossos reforços aí na linha de frente e não vai ser tranquilo de fazer isso Primeiro aqui o Luen, que eu tava batendo os ogros, ele tá desse exército aqui, deles pra cima da gente Os exércitos aqui tem um regimento enomado de Petr e Chifre Minha pedra está pronta Hum... Seu plano é um bom um Aqui em cima, será que o Tori consegue pegar a montanha Corocunda? Tem 11, mas às vezes tem 14 Sei lá Porque esses aqui eu não alcançaria nem os dois Mesmo eles estando em marcha Então... O que eu posso fazer é acampar aqui Pra ficar furo no próximo turno e talvez eu faça uma batalha de busca finalmente do Luen que eu tenho lá no mundo já Pra dar a espada dele Já era pra estar com ele há um tempo já Sua fortuna e aquilo onde eu venho Tristeza da Madre. A Madre será cumprida. Inacentável. Eu vou ser recompensa. A Madre está com você. Você sabe quem eu sou? Se eu for encarar essa condição do Durto, o Durto está presente. Já é um problema. Muito bem, se pudesse. Eu não consigo alcançar a Palácio das Águas neste momento, mas... Não há nada. Não há nada. A minha condição está me descer. Eu vou descer. E aí, Cal Franco, Feliz Natal. E aí, Cal Franco, Feliz Natal. E aí, Cal Franco, Feliz Natal. O Francisco também está com o turno descansando aqui. Eu me perdoe esta dança. E aí, Cal Franco, Feliz Natal. A Madre está bem machucada, né? Eu vou te agradecer. Você perdeu... Um... Prova de Fantaria. Deve para pegar uma nossa chance também aqui do Global, talvez. E um ferronete, por que não, né? Normalmente a gente pega dois ferronetes. Vamos atacar fogo na floresta. Acho que é o jeito mais rápido de resolver as coisas, né? Pior que dá para recrutar bastante coisa pelo Global aqui. Só pelo local. Tira esse calor missionário para mim, então. Só para deixar esse exército full. Depois eu recruto... O que sobrar. Pega mais um calor do Grau e... Que mais? Você está com hipogrifo real e missionário, né? Missionário é dois turnos, né? É o louco. Por quê? Eu pego outro do Grau. Aí pode pegar esses daqui. E aí, Matheus, Feliz Natal. No caso eu sou, que nem Better. Quem sabe quem eu sou... Será que estará feliz com as voix em SFO? Ele kивает um matrimonial.. Uhul. Pelo menos. Por錯ku. Eu sei quem eu sou. Marrocambole Tender Eu vou engordar. Isso vai acontecer. Eu me levarei. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É a noite da Bretonha. E o Plaguard. Madness! Acho que eu posso gastar o dinheirinho. A comida não estava boa? Essa inteira estava difícil de acreditar. Aparentemente nenhuma forja que eu possa melhorar aqui para o level 4. Vou colocar o level 4 e depois vai dar para fazer. Bastone. Pode para o level 5. Carcaçone. Pode melhorar essa aqui. Aqui também. Acho que é isso. Vamos lá. O que é arroz grego? Nem sei. A gente está vendo o Aegirin ali em cima. O Aegirin é foda. Peguei o trauma de brigar com o Aegirin na ultima campanha. Não aguento mais ver ele na minha frente. Não aguento mais ver ele na minha frente. Arroz com vapassa e ervilhas. Não aguento mais ver. O Industriesmilson unterwegs e ervilhas. Essa é a Bretonnia! Aí rocambole... Algum bolinho... Rabanada... Esperamos que não, né? Porque se o arroz grego foi igual ao beijo grego... Deve ser uma merda, literalmente! Então foi só eu fazer isso com vocês, gente? Que o Tórax foi pra cima, é isso mesmo? Porra, Tórax! Aí você fez merda totalmente, velho! Você fez merda pra caralho, Tórax! Tanto a gente precisa brigar, você quer brigar com os lagartos, velho! Eles nem se odeiam tanto, velho! Infelizmente vou ter que ajudar os lagartos, né, cara? Mas... Tórax fez merda! Ah, não vou recusar, não! Culpa nem me que a Magna fez bosta! O Malagor tá vivo até agora, escondido em algum buraco, velho! Nunca encontrei ele! Agora acabar essa campanha logo pra poder começar a jogar o Elden Ring! Daqui até agora já instalei na máquina! Passarei um bom tempo jogando Elden Ring, velho! Com certeza! O Natal bom é nos parênteses de fartura, que sempre vai ter churrasco e um baita combo de carne! Ah, churrasco é que você vai fazer um novo só! Natal é receita clássica! O Boyamond tá descendo um cacete aqui! Kinkzer com aonde? Carcassone? Ah, o Ikt! O Ikt junto com o Lord Morskar! Ah, o Lord Morskar é o líder do clã esquisito, né? Um ano antes da Glória! Para agora, sim! Muito bem, eu vou! Para o Lion! Não é mágico! Glória está chegando! Para a vitória! Meteu o pé! Meteu o pé! Vou pegar esse daqui de cima então! Minha força e a sabedoria são suas! Ok... acho que ele não vai ter atributo! Ah, Lister, se ele tava com um voto ainda... Esse aqui também falta, vem ser batalha no mar, velho! Protector do Reino! Se a senhora quiser... Senhor! 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 Eu vou te cavalhar! Senhor! Aos cacete! A bebeza da dona que deem você! Agora vamos ver se você termina de recrutar o exército aí, né? Maga, pode colocar a terra abençoada, também. Churrasco em todas as festas e eventos de lei. Bravo. Churrasco não tem erro, né? É bom demais, né? Tá, Luen, vamos fazer a sua batalha de busca, porque eu já enrolei muito. Que tal? Deixa eu até ler porque eu nem lembro aqui o textinho, acho que eu não li na verdade. Uma densa bruma encobre a Bretônia, e nem mesmo a luz do sol é capaz de rompê-la. Fora da névoa, recuam os gritos e vandalismos das hordas de pele verdes, incitando o pânico terra fora. Muitos lutam com bravura para rechaçar os invasores, mas poucos se atrevem a entrar na bruma, exceto um guerreiro idoso, um nobre cavaleiro missionário. Segundo rumores, ele mergulha na névoa sozinho, a fim de expurgar o mal. O rei e sua comitiva partem para Kudir, o guerreiro, rumo ao último local onde ele foi avistado. Após dias de buscas, encontram o cadáver do herói, com um bilhete indicando a origem da bruma perversa, um lugar no qual retumba o som arrepiante de um vasto acampamento orc. Vamo lá. Vamo ver se é vasto mesmo. A fonte dessa névoa perversa é visível, mas quanto mais perto se chega, mais densa e sufocante ela se torna. No coração da névoa encontram-se os numerosos exércitos de peles verdes, que podem ser ouvidos mesmo sob o vulto do efluvio ofuscante, gritando, grunindo e xingando. Cavaleiros da Bretonha conseguiram por hora sufocar todas as invasões ao precioso reino. Mas as ameaças agora são ainda maiores. O futuro da Bretonha está em jogo, pois Zugrack, Catarro e sua tropa de esmagador de cabeça chegaram. Eles são bem mais perigosos que as desordenadas de tropas comuns de peles verdes. O jogo tá valendo. Ahn... Cadê...? Então todo cuidado é pouco para evitar que as forças da Bretonha sejam encurraladas e destruídas por um inimigo que avança oculto debaixo da lama. Companhia! A necessidade de Bretonha é terrível! Essa terrível fogo correda nosso foco! Nos inimigos, uma espécie de espécie de espécie de espécie! Descubra em esta espécie! Então sejam em seu guardo! A head-on-se de espécie não pode sugerir. Nós devemos proceder mais cuidadosamente. Eles são rápidos e deceptivamente corredores. Mas você é a senhora! E não espécie de espécie de espécie! Seguindo que nós falamos hoje, Bretonha será deixada vulnerável. O reino depende de nós! Então lutem para defender tudo que você mantém, querido! Coloquei! Um concurso com um leve delay, mas saiu, né? Vou ficar neste canto aqui porque tem menos árvores nessa linha aqui. E a gente tenta segurar essa parte aqui. Grupo 2. Cavaleiro do Graal, pode ficar aqui na esquerda. Vocês na direita. Paladino e Pegasus no céu. Lua em também. E Maga fica aqui pra dar aquele apoio. Os orcas saqueadores decidiram aceitar o seu desafio em vez de fugirem. Mota o risco de infusão e espadas com os mais bravos da Bretonha é uma tolice. Paladino de Bretonha, movendo seu tempo! Minha equipe! Amém! Perfeita! Corro! Segue, galera! Nestlé-li! In pacing! Equipmente! Pescar o muco com o comedor deles. É um xamã com o pé de Gork, que é um problema. Talvez eu vá lá e já encher o saco dele, velho. Só tem um... acho que é um orque grandão lá. Pode me machucar bastante. Então vamos lá encher o saco deles. Chega aí também, Maga. Um murmúrio empolgado é ouvido pela floresta. Fiquem apostos aí. Falei? Quer vir alguma coisa? Vou deixar o Lune pegar o cara aí. Ele quer pegar a minha Marga aqui. Espera aí, Marga. Quase em posição aqui já, hein. Vamos lá, garotos. Vamos lá, garotos. Prontos para a batalha. Em uma vez. A base. Em uma vez. Com o pé. Seu comandante. Glória a Deus do Trabalho. O armário dele já morreu. O armário dele já morreu. Colabore nosso larga. Orders. Vem de volta. Britônia. Britônianos, ataca. Colabore eles. Paladino de Britônia. Vamos lá. E lá vem mais cavalinha. 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 Tem um local de cavalinha. E lá vem mais cavalinha. E lá vem mais cavalinha. Eu vou botar fogo na floresta. Você ainda não vai soltar pouca. Ele vai botar fogo lá. E agora você está a mata. A vitória é assurada! Os mago ganham! Com a vida! A vitória é a vitória! A vitória é a vitória! Eu ouvi um mago, hein? Cadê ele? Escutei o mago... não é você... Não, na verdade! A vitória é a vitória! A vitória é a vitória! Aranheira de Goblin, pode pegar aqui! Vai vir para cá vocês! Com você... A vitória é a vitória! A vitória é a vitória! Eu vou ter uma vitória! A vitória é a vitória! A vitória é a vitória! O que vocês têm? O que vocês têm? Lá-los! Certo de força! Primeira vez! Como você disse, em uma vez... Lá-los! O que vocês têm? Lá-los! O que vocês têm? Vá-los! 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 Lá-los! Nós somos... Largamos! Minha direita! Minha Tânia! Acho que morreu gente só da catapulta, pra ser bem sincero. Cadê a espada? Eu já tinha ganhado a espada, mas enfim... Nem apareceu que eu ganhei a espada aqui. Até porque eu já tenho ela, aí eu jogo num computador que eu já tinha ela. Enfim, é esse que tem aqui, ó. Essa poderosa relíquia foi forjada com a mais pura prata abdetoniana. Ela captura os raios solares e os amplifica, ofuscando os inimigos diluem, enquanto ele golpeia mortalmente. Vai reduzir a manutenção do exército em 5%, renda dos esportes de espada do batalho a mais 10%, custo de recrutamento reduzido em 10%, até corpo a corpo mais 6%, possibilidade de ataques de fogo, força da arma a mais 10% e habilidade da espada de coroner, que é um debuff em área geral. Show. Já que não machucamos ninguém do exército, a gente pode continuar aqui, hein? Avançando nos caras, né? Se bem que o Borremond praticamente botou os caras aqui... Nadeiras tranquilamente, eu acho que vou subir pra cá com o erro. Deixa o Henrique e o Borremond cuidar aí. Já fiz coisa pra caramba nesse lugar aqui, já, velho. Já fiz coisa pra caramba nesse lugar, velho. Já fiz coisa pra caramba nesse lugar, velho. Tchau, Durto. Você tá no meu caminho, dá licença. Achei que veio a guarnição junto, né? Salvador, lenda sobre os heróis cavalgando para uma salvação de última hora. 30 reais. Obtido a prestar reforço no exército aliado. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu forneço essa dança. Armado em feio. O exército que tá mais fraquinho pra lutar sozinho é esse daqui, velho. Só que ainda assim eu não consigo atacar por aqui, pelo visto. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode ficar aqui acampado mesmo. Na portinha dos caras aqui. Eles provavelmente vão recuar pra... Pra continuar recrutando, né? Imagino eu. Força da arma... Se bem que você... Mas assim eu não vou ter alcance pra atacar ali, velho. Só no próximo turno e olhe lá, hein, velho. Mas pelo menos a gente conseguiu pisar na floresta e já bater numa cidade deles. Que já é uma vitória, velho. Mesmo que isso tenha custado bastante a vida da galera aqui, né? Não sei se vale a pena voltar em marcha pra recuperar... Se vale a pena voltar em marcha pra recuperar... Ah, talvez... Talvez valha a pena sim, velho. Aqui eu não tô recuperando nada. Muito bem... Se você insistir... Agora é bem melhor, né? Agora é bem melhor. Aqui pode colocar a guarnição. Ahn... Vocês... Se bater no exército do Ipt, né? Então... Vai ter que recuperar um turno aí. Acho que a gente não acaba não, velho. Vai ter que recuperar um turno aí. Só se eu jogasse a live inteira, provavelmente, de Warhammer. Está acertado. Para agora, sim. Sim. Uma afronta para o Orion. Como é que você será, Hest? Você pode vir pra cá... Eu não vejo o caminho. Você... Pode machucar esses erros da Morlana, se conseguir. Desenvolvido ao inimigo. Minhas dicas são letras. Paladin da Bretonha. Paladin da Bretonha. Como eu poderia? Tá... Acho que aqui já mexeu todo mundo. Eu ainda estou com 10 mil de renda, velho. Logo, eu preciso de mais um exército, né? Mas aqui vai ficar pronto no próximo turno. Esse aqui vai demorar um pouquinho, mas está sendo feito. Pelo global, eu posso pegar com esse daqui, mas... falta catacudo de fogo. Já que a Elf tem muita fraqueza com o que vai pegar fogo. Por causa das árvores que eles usam. Já me ajuda. E... Também dá pra gente pegar aqui... A gente grande vai ter que ser esse daqui. Eu já peguei tudo de aliado, já não dá pra pegar guarda fênix ou algo do tipo. É a maga que eu estou pegando aqui. Essa maga aqui, pode ver que esse exército está aqui de baixo. Tá, eu tenho 20 mil pra gastar. Onde que eu posso gastar? Estábulo... Não. Faz um negócio de fantaaria pra liberar mais as nobres aí. Pode colocar esse aqui level 5. As pedras O'Gholt agora abandonadas foram restauradas e purificadas. Elas proveem poder significativo a nossa causa. É isso que eu espero. A ordem pública... Aqui ele já fez indústria, não tem muito o que colocar. Ah, sei lá, põe o estábulo mesmo, só pra deixar aí. Aqui pode melhorar a guarnição. Silvane também. E agora acabou o dinheiro. Quem está aqui essa árvore? Puta, é verdade, a Drycat também volta, né? Ah, mas o Calfranos já conseguiu pegar a floresta dela. Então, está quase meio encaminhado já. Não, se movimentar em Ateoloren é horrível, velho. Embora eu queria que ela fosse maior ainda no mapa do que ela é realmente aqui no Warhammer, né? Porque você sempre fala daquela campanha que tem no Warhammer 1, que é a campanha exclusiva da DLC dos Elfos da Floresta, que você joga com os Elfos, né? E lá Ateoloren é mil vezes maior, velho. Nossa, você anda ali e é outra parada, velho. É quase como se fosse um mapa do tamanho da campanha do Warhammer 3, a dos Reis do Caos, só que focado na Bretona e em Ateoloren. Então, tipo, você pode andar pra caralho no negócio. Porque você realmente tem a sensação de que você entrou numa floresta foda, né? Aqui você anda, você passa em marcha outra vez, de um lado pro outro. Dependendo. Ali só está dando muita volta porque tem muito exército bloqueando o caminho, né? Eu sou o Reino Leonkor. Então, você vem para a Botonia como amigo ou inimigo? Como amigo ou inimigo? Isso aí, tudo de boa. Exército falhando para receber uma emboscada. Olha só esse digaço, uma perinha. Ai ai. Bom, eu vi que ele tinha bastante atirador de Elite, né? E ele vai também ter a famosa aqui, né? Que ele guarda para mim, especialmente. Vamos lá, né? Se ele ganhar isso aqui, ele vai ser bem machucado ainda assim, para a gente pegar ele depois. Ai ai, vamos lá, né? Não posso virar a câmera, então, enfim. Já estou tomando, já. Dá licença. Deixar a bobinação da Fossa Infernal aqui. Morteiro, meu amigo. Não vou sair vivo daqui, mas nem se eu quiser. Morteiro, meu amigo. Eu vou tomar só uma bomba no meio da cabeça, sabe? Isso, minha catapura foi naturalizado em dois segundos. Calma que ainda está só começando, que ainda vai vir a bomba em algum lugar. Mas jogou no pior lugar, matou a própria participação dele na jogada aqui. Senhor da Quotânia! Senhor! Serviço! Vem! 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 voca! Vem! 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 Vem que 스ca! Ali, desjuque! Protuta que asnias. Vem, lorita. Logo! Ela é uma honra! Nada pode nos impedir! Oxidam-nos! Por ordem da vida! Leia o vento! E o meu próprio fogo! Para os Ancestores! Sim, meu Senhor! Deus, nos ajuda! O que você sabe? Para o Lion! Entendeu? Para os Ancestores! Prontos para a batalha! Primeiro gosto! Sim! Os Ancestores! Você serviu o rei! O amor vai nos ajudar! Fechados e prontos! Estamos prontos! Sorceres! Deus, nos ajuda! Os Ancestores! Os Ancestores! Por favor, desce a senhora! Estou prendendo o lugar porno! Ela tenta salvar meu herói arqueiro porque ele está passando mal no caso ali! Justru! Váter, tudo sei! Eu estou preso! Eu estou preso! Os Ancestores nos juntam! Nos Ancestores! Bô-ma, eu vou! Por favor, desce a senhora! Deixe! Seu poder! Os ancestores pronto! Quase! Para minha senhora! Sim, meu Senhor! Glória, espera! Vengeance! Seus ordens? A catapulta voltou no linear da linha. Se ela chegar aqui, vamos ver se dá alguma coisa. Eu vendi a senhora! A senhora! A abominação para ver se morreu também? Não, está correndo. Desistiu. Lide com isso! Ikt apenas lide com isso. Pode perceber. Por um momento eu tremei pela minha vida, mas dá tudo certo. E aí, eu não vou alcançar ele. E aí, Maggie, boa tarde! Feliz Natal! Pois é, a ressurreição foi bem nerfada. A magia literalmente chama ressurreição e ela não ressuscita ninguém. Enfim, é a hipotenusa. Você vai fugir, não tem muito o que fazer não. Isso é britânico! Mano, Wirecam que ia ser meu amigo, que ponto chegamos aí. Você pediu por... Você pediu por um boom. Acabar essa campanha também tem que jogar o Valhalla, é verdade. Acabar o Valhain vai ser... E essa campanha aqui vai ser... Elden Ring e Valhalla, lado a lado. Isso é britânico! Tratado de paz por 10 mil! Estás desesperado, Orion? Não! Estás desesperado, Turto? E... Finalmente veio o restante do deserto. Vai morrar a galera aqui, hein? Mas se eu matar 3 full stack dele, eu aceito. Que, ô, galerinha difícil de matar, velho. Pô, eu não vou até as irmãs, mas eu não vou fazer paz não, porque vai que meus vassalos conseguem bater nela, né? Igual o que o Carl Franz fez. Você pediu por... Você não quer mesmo me vassal, hein? Albreg. Ah, Elden Ring eu quero fazer várias builds, né? Como eu vou fazer builds de milagre, aparentemente... Eu vi a lista de magia da Elden Ring, só por curiosidade. E os milagres, aparentemente, é basicamente magia de fogo agora na Elden Ring. Acho que vou ter que fazer um avatar da vida, né? Fazer o... Como é que é o nome do carinho do avatar lá? É Suco? Não, não é Suco. Esqueci o nome do cara. O dobrador de fogo lá do desenho, foda-se. Com o final feliz, Iktigarra pode ter sido completamente derrotado, mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor. Isso, Suco. É isso mesmo. Maior mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado. Derrotou o Iktigarra. Tá de pesquisa mais 10%. Reserva de poder dos ventos de magia mais 10% por aumentando. Caraca, o Hungry tá longe de casa, hein? Agora a parte boa é que não tem mais ninguém pra me atrapalhar com o caminho da cidade. Eu vou te afirmar o inimigo. Estrela a sua deficiência. Você sabe quem eu sou. Eu vou te afirmar o inimigo. Você sabe quem eu sou? Por favor, tenha sucesso. Boa, garoto! Guardião! Coloque eles abaixo! A senhora vai sair! E agora, sim! Eu tenho que declarar! Ataque! Cheguei, amor! Passar para Avelorn? Não, vou ficar com essa cidade. Vim até aqui para pegar para outro, tá doido? Vou fazer uma fazenda aqui dentro. Imagina plantar milho mágico, velho? Quem pensou já algum dia fazer isso? Plantar milho mágico, velho? Só o Bretonni. Senhor e herói! Sim? Que esse? Que esse? Honorable before glory! Muito bem, se você insistir. Minha força e sabedoria são suas! Protector das Elmas! Lorde e herói! Não sei se eu gostei muito desse negócio de mentor não, viu? É uma batalha e todo mundo sobe de leve. A lua, hein? Os caras não pegaram a Montanha Corcunda? É sério? É aí que eu já resolvo isso. Você não é bem-vindo aqui! Você não é bem-vindo aqui. Você procura o favor da senhora. Após o seu Desefazer. NAPOLEON JAMENCHI. FRANCISCO DEBOIS. Finalizei o exército do ICT. É só isso. Paius, isso deve ser assim. Muito bem, eu vou. Você sabe quem eu sou? Então, seu exército está pronto para a ação. Venha para cá, o valente. Vem para cá, o valente. Muito bem, se você insistir. O valente da senhora. A senhora vai sentar. O que ele tem? Eu vejo muito. Kutik pode pegar a planície aqui. Inclusive, cadê seus exércitos aqui, hein? Kutik. Oxi. Ah não, esse aqui foi Tsint não é possível. Do nada a cidade de Hagraef aqui. Só pode ter sido Passaralho Gastou Olha, gastou Você sozinho não pegaria aí não Sofreria um pouquinho Próximo turno eu consigo atacar com o Lystra e com você Aí a gente pode ir pra cima Mas por hora vamos ficar quietinho aí Olha, também tem esse cara aqui que agora o exército dele tá pronto Bem-vindo pra cá Já tem três indo por cima, não precisa de mais um lá Lorde Uma forte level 4 aqui, faz negócio de frontaria Fazenda Fazenda Stirland Também forja Fazenda Ok, acho que é isso Ah, Lister Oh, sim Pode buffar esses caras aqui Esses daqui também Esses daqui também Esses daqui também Acabando os tempos tem um pouquinho de guarnição sim O que você teria de mim? Acender a luz eu preciso ficar cego Tinho Um Um Do Um 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 Uma Um 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 Amém. Você é um convite no meu realm. Você... Você é um convite no meu realm. É uma campanha do que eu dei na campanha do Nakaya, mas foi muito rolê. Se não fosse a invasão dos elfos, talvez eu teria dado mais rolê ainda, porque tinha que parar muita tropa ali para defender. Mas eu já era para estar lá no deserto do caos, plantando milho já. Amém. Ok, tem algum exército do caos passeando pra lá e pra cá, não sei onde que é Ah, tá bem longe, nossa, mas tá vendo uma galera aqui Rapaz Decretos da Bretônia Pela palavra do rei e a graça eterna da dama Bretônia será governada em prol do seu povo Caladeirismo mais 50, ataque corpo a corpo e bônus de vestida mais 5 para senhores heróis incorporados Ok Uma briga de anões aqui no sul agora, né, porque a gente tá em guerra com Torek Ah, nós subiram porque eu tenho que brigar com o caos lá, inclusive até eu chegar lá é a batalha final do Lune É, o Durto não vai ter força para você Eu vou atacar aqui sozinha Guardiã O que a gente pode fazer é atacar esses salões abismados de Finden Vem! Minha força e sabedoria são suas Se você insistir Oh não, eu sou Glória Tendo que contestar baixas moderadas Vai morrer gente, Coronel Vai morrer gente, Coronel Mais uma Sozinha E aí Ah 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 Calde Boitonia! Sim! Protector do rei! Estão bem focados! Ataque a você, colega do rei! A morte ao inimigo! A morte ao rei! Uma afronta para o rei! Você sabe quem eu sou? Se a senhora quiser... Vem machucando a guarnição aqui já se conseguir! Sucesso! Boa! Você também pode ir lá já! Vem que você pode atacar na guarnição do Carvalho! Eu vou diminuir esse garrison! Minha força e sabedoria são suas! E a melhor parte quando a gente pegar o Carvalho é que a atrição de ele andar na floresta para! Essa é a melhor parte de atacar o teu lado! Renda e exploração não... Pode botar até cor para cor mesmo! Você ainda tem um turno aí para ficar pronto, né? Essa maga aí colocando seu exército! Você entra por aqui, Leric, que eu lembro! Na verdade, vem até a bordinha! É só você tomar atenção ali dentro de graça! Aí você pode colocar... Você perdeu um elfo! Esse daqui! E você perdeu um herói dos arqueiros lá, né? Ao invés disso, pega um arqueiro desse aqui então! Barravão para o level 3! Guarnição... Lidia... O Eren está seguindo a gente ainda? Eu sigo Zinch, só! Lidia... Eu realmente estou evitando de brigar com o Egrim! De verdade, verdadeira! Vai passar essa cidade aqui de boa para o Ongrim! O cara é caro, alguém? Cadê, cadê, cadê? Eu vejo seu coração! Quem falta? O Brutal! O Brutal já vai chegar no final da festa praticamente, né? Então acho que eu vou mandar ele aqui para cima, junto com o Louie que está vindo para cá Para ajudar a bater nesses caras do caos aqui, velho! Ok! Uma disciplinatura! Vou colocar a manhã na posição e... Sim! Código da cavallaria! Pode ser! Lord! Lord! Quem falta? Acho que ninguém... Ok, então passa aí. A vontade de levar apenas esses dois aqui. Eu tenho que parar para recrutar com eles. Logo menos. Você deseja o favor das mulheres? A ceia, encher o bucho, é só encher. Bebendo muita água para afogar esse bucho todo. É o único jeito. Vamos lá. 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 Nossa, hoje caiu um monte de chuva aqui, meu amigo estava dirigindo nessa chuva, difícil. Todo natal chove aqui, pelo menos pra aqui em São Paulo onde eu moro, todo natal cai uma tempestade. Lá fora tem neve e aqui a gente tem água, que é a mesma coisa, só muda o estado. Ah tá, pode ficar com a região, de boa. Mais alguém? Borre um monte tendo pra cima do Grizzles. Avançamos pra cá, nem tem corrupção vampírica alta, maravilha. Quantos dados o gringo estava? Dez. É, não é muito não. Napoleão. Agora você veio me ajudar, né? Belegar, vou te contar. Vamos pegar esse carvalho pra parar essa atrição chata aqui. Lord of Guetonia. Já deu essa atrição. Já deu essa atrição. Só botar um ponto pra você que eu esqueci. E aqui pro Lister. A vencedora da senhora está em você. Preciso de mais alguém? Não? Então beleza. Perfeito. Pode ficar com a região. E aí, George, boa tarde. Pera, ganho a tributo por derrotar o Orion? Preza Selvagem? É, nem mesmo os imortais estão imunes ao flagelo da derrota, pois todos temos fraquezas, por mais ocultas que elas sejam. Derrotou o Orion. Liderança mais quatro durante batalhas na floresta. Isso vai ser assim. Eu lhe adorarei. E a Maga pode colocar a maldição no meio da meia-noite. Uma facção foi. Falta uma aqui. Muito bem, se você insistir. Vocês vão ter que ficar um tempinho de castigo pra recuperar as tropas se vocês perderam aí, né? Olha o tanto de slot no meu recrutamento global, só por causa da ferraria, velho. É muito slot pra recrutar, velho. Minha reputação me precede. Já que sabe como a Venezuela resolve o problema da morte por ir na missão dos hospitais. Tornar-a ilegal, declarar a ir na missão por causa da morte. É, resolveu 100% do problema, eu diria. Problemas modernos requerem soluções modernas. Paias. Você sabe quem eu sou? Minha força e a sabedoria são suas. Minha reputação me precede. Minha reputação me precede. Protetor do reino. Minha felicidade me abençoa em você. Estrela. A fé é minha armadura. Minha armadura é minha armadura. Minha armadura é minha armadura. Minha armadura é minha armadura. Só não lutei cada batalha manual por quantos erros, né, porque, além do fato de eu odiar enfrentar em outra floresta, a gente já tínhamos umas batalhas muito boas contra as no começo já. E bem longas, inclusive. Parabéns, Paladino de Bretonha. 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 Bem, se você insistir... A glória da senhora que está aqui em mim Ae! Boa! Qual que falta? Ué! Não tinha a missão aqui de... Ah, tá aqui... Destruir o vassalismo e as seguintes facções Falta só os arautos de Ariel Hum... Se vassalizar é uma opção Nós deveríamos matá-los agora! Nestra, apenas quando nenhuma outra opção permanece! A glória da senhora! Sim? Você sabe quem eu sou? Eu acho que depois dessa live de hoje eu vou até fazer a votação Eu vou passar uma campanha já Porque... Não tem muito mais o que fazer Foi uma bola de bolicha em cima dos elfos aqui, velho Eles nem viram o que aconteceu Eles nem viram o que aconteceu Senhor e herói Minha reputação me precede Mas o mod da Bretonha foi bem divertido de jogar com ele Está bem diferente do que era no Warhammer 1 Senti falta do mod dos nooks Mas ainda assim está divertido Por agora, sim Isso será assim Está terminado Vocês estão recrutando ainda aí, né? Mais um turno Beleza, acho que eu posso fazer a batalha do Lu ainda para esse turno e... É isso A batalha da Bretonha Estão chegando as coisas da tortura Três elfos seguidos? Cara... E eu não me responsabilizo por isso Quem me desceu de volta é vocês, velho Vocês que deixaram na votação aí Três elfos... Restantes, velho Vocês que lutem agora Vocês que lutem Verão A minha função é só jogar Vocês que decidem a campanha É uma à embolsão Misture Minha função é só jogar Vocês que decidem a campanha Vocês que decidem a campanha Você vai testando a spearhead Amém. Esta é a Bretonnia. Eu sou o seu rei. Por causa da senhora, destaque sua demanda. Como é que era? Luffy Tapleo... Gardena Léo... Viu como o Elon Musk foi na final da copa de foguetes? E aí E aí E aí E aí Vamos lá, Lui, para a sua batalha. Decreto do limite das florestas. Nossa, que timing, né, velho? Que timing. Eu acabei de matar a última facção que eu precisava matar, velho. O rei decreta que as forças maligas de Atelorem sejam mantidas e afastadas. Obrigado, rei. Esse rei resolveu as coisas tão rápido, igual a galera aqui do Judiciário do Brasil. Cavalirismo mais 4 para cada vitória contra os elos da floresta, relações diplomáticas menos 50 com os elos da floresta, liderança mais 8 a lutar contra os elos da floresta e resistência projéteis mais 10% a lutar contra os elos da floresta. Perfeito. Bom, vamos lá, né, Lui, acho que não sobrou muita coisa a se fazer. Tem que ser bom em tecnologia, inclusive, porque eu já pesquisei tanta coisa. Nossa, tem coisa pra caralho, ainda. Tem muita tecnologia da Bretonha, velho. Can Rags, dá pra fazer uma campanha da Bretonha tranquila por mais de 200 turnos, velho. Mas obviamente eu não vou torturar vocês a esse ponto, porque eu tenho que jogar contra as facções, né. E eu consigo perceber pelos números das views o quanto a campanha já tá bem estendida. Faz parte da vida. Mas eu julgaria tranquilamente mais um monte de turno aqui, velho. Se dependesse. Vamos lá, né. Nossa marcha pelos desertos do caos tem sido árdua, senhor, mas ao menos nossa coragem parece ter sido recompensada. Regressando do Penhaço das Bestas, nossos batedores trazem a notícia de que as forças destruidoras estão dispostas a nos enfrentar. Lideradas por Archeon, Escolhido Eterno, e acompanhadas pelo Príncipe de Slanesh, o Sigvald, o Magnífico, o Exército do Caos parece pronto para nos oferecer uma batalha épica. Não é tão épica assim, nós vamos ver. Os céus olhe presentes durante nossas jornadas venturosas agora parecem desalentados. Trovões retumam nas nuvens cinzentas, e no horizonte, raios portam o céu profundo. O ar se bila com energia. Seria esse o momento do nosso destino? Seria? Como é que eu vou teleportar para essa bagaça agora? Tá, tem uns reforços aqui de cavalinho errante. Olha esses exércitos, cara, mano. Não dá nem graça, velho. Tipo, essa é a batalha final da Bretonha, da campanha. E como essa aqui é a batalha genérica dos senhores, essa aqui não tem discurso. Então a gente vai falar alguma coisa ali em cima. Por isso que eu vou abaixar a câmera. Eu não consigo descer o escuro ali. E dirigindo por os mais nobles de propósitos. O reino está se confundindo em você, meu senhor. Você deve levar a pilque de volta para a terra. É, o jogo escondeu meu mouse, eu não tava deixando eu fazer nada, né, meu Deus. Vou subir a câmera de novo aqui. Mas basicamente ele falou que a gente tem que expulsar os caras daqui, ó. Então você fica aqui, grupo 1, grupo 2, grupo 3... A senhora foi escolhida! Menos em armazenamento! Menos em armazenamento! Menos em armazenamento! Para as senhoras! Reino Lu e Leocard! Hedassus, não! Os caras errantes estão prontos para varrer no mapa, mas sem ajuda, a bravura deles será desperdiçada. Será nada, relaxa. Eu acho que eles vão voltar passando mal aqui. Os britônicos atacaram! Pegue a arma! Claro que o furo! Para o reino! Para a senhora! É Salve! Lanços da Terra! Lembra que o mais é de mim quem é o mais grantor? Um brasil? É isso aí! Não lembra que estão? Lanças de raio! Lembra que seus caras... Mas eu quero que o mais... Lanças prontos! Lanças prontos! Lanças prontos! Eu tenho quebrar você! O rei aqui, esse é o meu rei. O rei Luan Nilker! A senhora me protege! Rapidamente! Essa é a sua vontade! O rei! O rei! Mano de Reptônia! Isso não foi para mim! Vem cá, seus pôneis do caos! Forma! Eu estou mudando a formação! Ederson morre! A vitória se espera! O rei Luan Nilker! A base! Para minha senhora! A nova formação! Revolve! O rei Luan Nilker! 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 Se eu peguei Death Stranding para jogar... Eu não peguei de graça porque é um jogo tão bom igual aquele. Eu tenho que ser pago, né? Eu sou o rei Luan Nilker! Meu sonho era ser motoboy em videogame. Estamos indo! O rei Guitar! Seja bem! A senhora vestra-se! A senhora vai dar dança do bruxo! Vai celerar! O rei Luan Nilker! Nights of the Elm! Precisa para a batalha! E o rei! Sorceres! Nights of the Elm! Nights of the Elm! A velocidade! Para a senhora! Espera, haste! Nights of the Elm! Hastily! Hastily! Glória espera! Nights of the Elm! To victory! A gente tem ajuda ai pro caos, porque... Os caras já voltaram, já ando. Estão forrando todo mundo. Penteonha! 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 Ready! Penteonha! Arranca! Reforçado! Tentão! Arranca! 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 Ninth of the Elm! Penteonha! Agora é que a gente perde mesmo. Essa câmera do insert está uma bosta. Para a minha bannera! Nós servimos o rei! Pegue o fundo! Para a minha bannera dessa! Krângesp luta e Leoncã! Fla commelha eles! Diga para a glória! Para as cães! Smeichem eles! Para os coisis! Seus todos os inimigos! Para os inimigos! Jogos de torno! Seus até o primeiro! Para os coisiros! Tão de volta! Minha alma está afastada! Todos! Forma! Pronto! 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 Pegasus morreu! Pronto! Adivso abriu! Patético! Vira o Cambalhotas aí, vai! O CSU Galbra! Calma no entanto! Você vai virar cabalhota Vai virar cabalhota sim Vira Muito bom Não tem como O que você viu isso? Trapa eles! Ataca! O que você quer? Opa! Mais reforços! Oxi! Meu Deus! Era um clone desde o início! Eu destruí um clone? Agora fico com surpresa, que estou com medo agora Vultime! Nights of the Helm! Os poderes demoníacos são intermináveis, mantem esse filme, que a Dama abençoe sua espada nobre. Quem que vem agora? Sartorael. Sartorael voa, a gente pega ele na porrada. Estamos prontos! Com haste! Imediatamente! Por a senhora! Eu sou o rei aqui! Mudando a formação! Tem! Prontos! 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 Eu sou o rei! A senhora deseja! Abre eles! A Dama tem um jeitain de base ali... Correu! Corte eles! Diga em Luan, você precisa se curar um pouco. Por a senhora! A senhora, a senhora... Nós vamos obedecer! Com haste! Bem rápido! Agora que está buffado pode aparecer de novo. Essa é a minha direção! Para a senhora! Vem em uma vez! 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 Que fofo dura muito. Vinte segundos. Se vier mais um colher, eu vou embora. Eu quero ver você. É você mesmo! A senhora me protege! Todos! Vem em uma vez! Vem! Vem a poder de Retoja! Ah, essa caminhota lupou! Pegasus morreu! A senhora devolveu a morte! Eu sou um desigualdade! Não! Você será? Sabe-lhes! A senhora é morta! Por favor, desce a senhora! Ative! Honore a senhora! teus, ó! Tú, ó! Teus, ó! Teus! Teus! Teus!